Quando você olha, por que eu falo que o comércio exterior vai crescer? Para começar, porque a gente está se beneficiando do fato que o mundo está precisando comprar o que a gente sabe fazer. Se a gente olha para a realidade da exportação do agronegócio brasileiro durante duas décadas, até a virada do milênio, ele vinha de lado. Aí a China entrou na Organização Mundial do Comércio, o nosso superávit do agro aumenta 10 vezes em 20 anos. E o meu ponto é, com aumento de demanda não só chinesa, mas gradualmente cada vez mais a importância da demanda indiana, que é a mesma história. A gente está falando de população gigante e pobre. O que você precisa é, o cara muito pobre deixa de ser tão pobre, a primeira coisa que ele consome mais é comida. Demanda por alimento no mundo vai crescer substancialmente. E o Brasil aí está ultra bem posicionado, no curto prazo, safra recorde, batendo preço, vem crescendo todo ano, mas principalmente no longo. Porque o que a gente tem é um ganho de produtividade e expansão de área que dá para plantar. 40% da área não plantada no mundo, que pode vir um dia a ser plantada, está no Brasil. E só para todo mundo ficar tranquilo, eu sou um ferrenho defensor da Amazônia, essa área que eu falei não inclui um centímetro quadrado da Amazônia. Só que sem incluir, dado o tamanho do território brasileiro, dado a disponibilidade de água, dado o clima favorável, enfim, a gente tem um tamanho de 33 países da Europa.